Usamos a inteligência artificial para resolver aquilo que é um dos maiores problemas da indústria têxtil, que é o desperdício devido a problemas de qualidade. Ou seja, o que é que isto significa? Nós instalamos câmaras e outros sensores em máquinas de produção têxtil, detectamos defeitos em tempo real da produção e evitamos que eles aconteçam. Tu ias ali acima ao Vale do Ar e o Rio, tipo, à terça-feira era vermelho, na quinta-feira era amarelo e depois era roxo. Hoje em dia, obviamente, já não é assim, mas tu vais lá ao Bangladesh. Fais ali ao Bangladesh. Fais ali ao Bangladesh, estás aí, para que ia lá, apagas um voo de 20 horas. E tu vês, tipo, o impacto desse trabalho. Esta tecnologia pode ser utilizada para pessoas que estão num estado de coma, estás a ver? Conseguires comunicar com elas. Isto é o poder de qualquer tecnologia, tipo, por isso é que tem que ser regulada, tem que ser, tem que ser legislada e tem que, tipo, haver aqui uma ética. Achas que não será a tendência da humanidade de apenas lucrar sem grandes considerações éticas? Com esta, com as potencialidades desta evolução tecnológica. Se houvesse mais consciência, tipo, global, sobre a forma desenfriada como se consome as coisas, tipo, a tua empresa também, ok, mas de certa forma iria perder lucro. Tínhamos 23 ou 24 anos e não sabíamos nada sobre, quase nada, se calhar muito menos do que sabemos hoje e hoje já também não sabemos muita coisa. E a vida destas coisas de ter uma empresa é tu sentir-se de burro todos os dias. E no meio dessas noites de sabatecódigo, em salas cheias de malta a fumar cigarros, nós, ao longo desse processo, começamos a instalar aquilo, a ver, a falar com potenciais clientes, começamos a perceber que conseguimos vender aquilo e depois de nós termos, tipo, dinheiro para sobrevivermos três meses quase sem receber salário, nós dissemos, ok, vamos dar um shot a isto. E despedimos. Três meses. Pai, três meses. Foi corajoso. Sim. Vês da Office? Já viste-a? Já vi. Estás a ver? Tens alguma coisa que te gostasses, que é inspirado, que te traçasse, alguma coisa que te inspira, tipo, para ser um melhor profissional. O The Office é uma cena que eu gostava de ter visto mais cedo, porque é gandante e exemplo, estás a ver? Os teus pais vieram do Congo para Portugal? Ou foi os teus pais? A minha mãe. A tua mãe? E foi para Penafiel? A minha mãe foi para Penafiel. Porque é um esquisito. Estás a ver? Pronto, mas é um esquisito. Mas é um pai. Não se imagina, tu vais para grandes metrópoles, não é? Para Penafiel. A minha mãe foi para Penafiel com 17 anos em 77, estás a ver? Ou seja, logo ali, depois de 25 de Abril, tipo, logo depois daqueles anos, não é? No Prens. E não sei o que é. E era a única preta na cidade. Durante muitos anos que ela foi a única preta na cidade. Então toda a gente a conhecia. Penafiel cabe a dizer bolsa a bolsa na altura. Sim, ainda mais do que qualquer outro. E pronto, foi uma cena que a minha mãe depois estabeleceu o negócio dela. De quê? Porque era cabeleireira. E foi uma cena, tipo, de afirmação, estás a ver? Foi uma cena que ela, tipo, nem dá muito valor, estás a ver? Mas tu, hoje em retrospectiva. Deve ter sofrido preconceito para caralho, não? Mas ela nunca me falou disso, estás a ver? É algo que até tenho algum... Tenho algum, não. Tenho, obviamente, bastante orgulho. Mas principalmente pelo facto de que ela nunca me deu aquela cena de... E pá, tu estás... Eu sofri muito preconceito, estás a ver? Tipo, nunca houve esse tipo de discurso. Foi sempre um discurso muito pouco alienado a isso. Um discurso muito de pá, tu tens que ser o melhor, tens que fazer bem, não sei o quê. Tens que estudar e corar, não sei o quê. E muito um discurso de seres, tipo, individualmente bom. E isso é ser suficiente. Nunca um discurso de... Há uma sociedade que está-te a tentar oprimir e não sei o quê. Que é algo que... Pá, que eu me revejo muito mais até. Mas tu imagina, a tua mãe disse-te essa cena, não é? E pronto, acho que até de certa forma está-se a dar para te proteger. Não faço ideia. Estás a ver quando eras mais novo? Não sei. Acho que sim. Acho que é um bocado por aí. Mas tu tens esse... Porque levaste esse discurso da tua mãe. Também tens esse discurso para ti. Não sei se és pai, se não és pai. Não, não, não. Tens que idade já agora? 28. Deprestes da sua idade até. Então, já podias ser pai, atenção. Já podia, já. Temos amigos, se calhar. Exato. Mas tu não passas... Se tivesse um filho, imagina, sei que uma coisa é agora, outra coisa é daqui. É mesmo num gajo de ser pai, não é? Tu passavas essa ideia ou passavas outra ideia. Tendo em conta que a sociedade também está... É diferente agora em 2023, que era em 77. Ou quando tu nasceu. Estás a ver em 94, 95 era diferente. Sim. Pá, acho que a ideia, tipo esse ideal que a minha mãe, que a minha mãe, de certa forma, pá, intencionalmente ou não, direto ou indiretamente do teu passado, tipo da cena de ser... Tu próprio teres que fazer as coisas por ti e não estares a pensar naquilo que te rodeia e nos constrangimentos que potencialmente podes ter, acho que faz mais sentido, talvez vejo muito mais nisso, do que o contrário. Agora, eu hoje em dia não sei se era mais fácil para um miúdo, tipo, sei lá, de 10, 12 anos absorver essa minha transparência, dado, tipo, todo o resto, toda a sociedade que lhe poderia estar a tentar dizer algo que era oposto àquilo que eu lhe diria, quer dizer? Há muitas, muitas vozes, e aí pá, não sei o quê, racismo, caralho, a sociedade está contra ti, em Portugal, cá nem tanto, mas tipo, lá fora. Consideras isso? O quê? Não, não tenho nenhuma opinião sobre isso, mas consideras que o pessoal que, ou seja, o racismo, não haja racismo quase estrutural nas coisas? Pá, aqui em Portugal, muito sinceramente... Eu não faço ideia, sou Paulo. Acho que não, mano. Aqui, acho que, acho que nós, na Europa, em alguns sítios, tipo, não diria estrutural, mas por experiência própria, estás a ver, tu tens sítios na Europa em que tu notas mais que as pessoas, tipo, tendem a ter um maior grau de desconfiança, estás a ver, tipo, isso, sinto, estás a ver, em alguns sítios. Pá, mas cá, cá não. Quando eu era miúdo, tipo, tu ias a qualquer terrinha, tipo, eu entrava com a minha mãe, os meus pais, o meu pai, caralho. Quando eu entrava com a minha mãe, já era, o pessoal todo, o pessoal todo assim a olhar, não sei o quê, tipo, assim, de pasmada, estás a ver? Nunca tinham visto um preto, ou dois, neste caso, eu e a minha mãe. Quando entrava com o meu pai, era a cena do pessoal ficar, assim, que era branco, o pessoal ficava, assim, a fazer as contas, e esse gajo, tipo, foi forte, assim, uma cena. Mas acho que, tipo, que não. Acho que, tipo, acho que há algumas barreiras no sentido em que, pá, se calhar, tipo, imagina, se fosse brasileiro e caralho, há, então, se fosse brasileiro mulato ou negro, há mais algum tipo de preconceito no ponto de vista de contratação e não sei o quê, não acho que isso seja feito de uma forma estrutural. Agora, isso depreende-se com a minha experiência, estás a ver, que é num universo, que é aqui onde nós estamos, Porto, Norte e não sei o quê, pá, não sei como é que é lá embaixo. Acho que lá embaixo é capaz de ser um bocadinho diferente, mas nunca de um ponto de vista, a meu ver, tipo, estrutural, tipo, governamental. Mas governamental não é. Governamental não é, mas pode ser do ponto de vista de, digamos, quando tu tens pessoas no poder que, de certa forma, em instituições, não, tipo, na parte privada, que, de certa forma, têm um pensamento que não te vão contratar à partida porque tens um tom de pele diferente ou algo do género, aí não está, tipo, legislado, mas, tipo, tens alguém a representar, uma entidade que estás a ver. Isto é um excelente exemplo de uma conversa que nós temos aqui com alguma frequência, que é uma pequena irritação minha, que é a tradução daquilo que é o léxico, o vocabulário das ciências sociais, para o ativismo, depois para a ação governamental, que, em muitos casos, decanta numa quase sabedoria popular. O termo que o Castro utilizou, o racismo estrutural, do ponto de vista académico, está correto. É exatamente aquilo que tu descreveste. Não precisa de haver uma estrutura evidente porque é a estrutura social, não as instituições. É o racismo institucionalizado. Tipo, leis como o Jim Crow, como o Apartheid, etc. Que é precisamente isso que estás a dizer. As pessoas que estão em cargos de decisão mantêm o preconceito, ainda que simbólico, e barram a indivíduos de minorias étnicas, ou de qualquer grupo que seja, bem, por norma minoritária, mas nem precisa de ser tanto, porque, por exemplo, no Brasil, os negros são a maioria. Sim. Mas não deixa de ser um grupo excluído da verdadeira pertença cidadã e da ocupação do espaço público. Pessoal, achei super engraçado, porque tu estavas a falar e eu estava, eu estava mesmo a dizer, ok, se calhar na tua experiência eu não tinha sentido, mas já tinhas visto noutras pessoas, e depois descreveres precisamente aquilo que o termo quer dizer, só que é uma dificuldade de interpretação. Por isso é que eu tenho uma contenda grande quando há grupos que até estão politicamente alinhados comigo, há a esquerda liberal, nos costumes, e que são por via de uma integração ativa, e que utilizam esse tipo de palavras de ordem que muitas vezes ficam diluídas. Sim, e por isso, mas o meu problema é que precisamente, isso faz com que, digamos, o mau uso das palavras, estás a ver, faz com que quando tu depois tens casos evidentes de situações racistas, tipo, pá, quando foi aquela questão da polícia a bater naquela mulher negra no autocarro, tipo, quando tu tens situações evidentes de racismo de pessoas que, que depois enquanto davas a fora até me estava a lembrar, pessoas que já foram evidentemente rejeitadas do emprego. Ou o Bruno Candé, pronto, é um caso extremo que é pouco usual aqui em Portugal, de um homicídio, mas o que aconteceu? Sim, que é pouco casual, ou seja, quando nós dizemos que não existe racismo, obviamente que há sempre, tipo, de um ponto de vista residual, mas é o que queremos dizer é que há mesmo de uma forma residual. Agora, o que eu acho que é chato é quando tu mal usas as palavras, depois as coisas que são verdadeiramente que tu deves lutar ficam, tipo, em segundo plano, estás a ver, ninguém quer saber, ou tomam o mesmo peso que o resto, que é uma merda. Sim, mas repara, tudo o que vai ser discurso político vai ter múltiplas interpretações sob sempre uma mesma bandeira. É difícil fazeres com o manual do ativismo e da luta política. É assim que se faz, usas uns termos, tipo, não pode ter mais três palavras. Não, é os termos que vão surgindo. Deixa-me parar agora um pouco para iniciar o nosso episódio. E desta vez, interessa como começa. Vai ser desinteressante quando acabar uma conversa que, a correr bem, chegará... Eu acho que vai chegar longe. O meu nome é Francisco Paes Rodrigues. À minha direita... Está timido hoje. E à minha esquerda... Estou timido, estava a ouvir. A voz que estão a ouvir é de António Rocha. Atrás da câmara... O Bessa. E o António Rocha... É fundador, CTO, Chief Technology Officer e Vice President of Product da Smartex. Gostas, assim, deste nome prolongado que se dá na indústria? Tem, assim, um peso, não é? Assim, é chato, não é? Como é que tu me dizias esse nome em português? É patrão. Patrão. É patrão. O resto manda nesta. Pá, normalmente, tipo, costumo apresentar quando é assim, nesse ponto de vista profissional, porque senão eu sou o António. Sou o António, estou a jogo. Estou a jogo, exato. Que é como se calhar tu me conheceste e como a maior parte do pessoal me conhece. Mas isso dá, assim, uma certa importância, não é? Sim. Que, às vezes, até parece estranho. Mas sentes que é necessário, em termos operacionais, a Smartex, e falaremos muito, é uma startup no âmbito tecnológico dentro da indústria textil, e já falaremos sobre o que quer dizer. Mas até, como estávamos a falar de questões que têm a ver com a maneira como as identidades são percebidas em sociedade, o facto de teres esses títulos, achas que operacionalmente é relevante dentro da estrutura? Por exemplo, o caso sempre de anedota é que o Elon Musk mudou o seu nome para Technoking na Tesla, ou na SpaceX, nem sei, não é? Porque desvaloriza por completo isso. Outras pessoas valorizam muito. Não, isto quer dizer, isto para cada pessoa que entra na empresa onde eu estou, quer dizer alguma coisa, quer dizer que na Chain of Command, na hierarquia, há decisões que são tomadas por mim. Tu vês isso ou achas que é, como indicavas um pouco, também uma questão de status, de identificar e de dar corpo à instituição? Pá, eu por vezes, tipo, quando fazemos entrevistas de emprego, tipo, quando o pessoal está a trabalhar no primeiro dia, não sei o quê, eu mando caralhadas. Às vezes, bravas, de propósito, porque acho que é importante tu quebrares, tipo, um determinado grau de formalidade que as pessoas possam pensar que existe, estás a ver? Para que as pessoas se sintam à vontade em falar comigo e com qualquer pessoa, se podem falar comigo e com os outros founders, o CEO, etc. Provavelmente também se vão acender à vontade para falar com mais pessoas e, dessa forma, tu podes ter uma instituição em que, malta, tipo, flui ideias, não tem tantas barreiras à inovação e à discussão de ideias. E qualquer ideia vinda do estagiário ou do CTO, tipo, prevalece a que for melhor, estás a ver? Porque muitas vezes digo, olha, eu sou burro, eu não sei o que é que estou para aqui a dizer. E acho que, ou seja, de um ponto de vista de comunicação interna, tipo, já, é caralhado. Quando, tipo, estás a falar com um cliente, já, tipo, às vezes, se calhar tens que ter apresentado essa forma para... Porque, às vezes, tens que pôr esse peso institucional na cena para o cliente se sentir importante e pomposo e, ainda por cima, na nossa indústria, não é? Que é tão tradicional. Mas, mas, já, acho que é dessa forma que nós operamos, não é? Que interessante. Queres fazer agora o teu pitch às pessoas que nos estiverem a ver e ouvir sobre o que é a Smartex, afinal? Pá, a Smartex é uma startup. Estamos, estamos baseados no Porto e agora temos, estamos também escritórios em mais alguns sítios, o mais recente foi em Istambul. Nós usamos a inteligência artificial para resolver aquilo que é um dos maiores problemas da indústria têxtil, que é o desperdício devido a problemas de qualidade. Ou seja, o que é que isto significa? Nós instalamos câmaras e outros sensores em máquinas de produção têxtil. Detetamos defeitos em tempo real da produção e evitamos que eles aconteçam. Paramos a máquina, o operador vem, corrige o defeito, não sei o quê. E depois, esses defeitos deixam de se propagar na cadeia de texto. Quando eu cheguei, estavas a fazer a brincadeira de, esta têxtil tem defeito. Às vezes, e já me aconteceu pessoalmente, às vezes os defeitos passam por todos os processos de texto, ou seja, gastas ali o é dinheiro e recursos. Recursos e energia, para produzir algo que depois vai para o lixo. No estágio final da cadeia, esta produção defeituosa, estamos a falar de 10% a 15% de produção defeituosa nesta indústria, que é tipo a terceira indústria mais polenta do mundo. Pois é, que eu vi um documentário há pouco tempo na RTP2, não sei se viste, que eu não sei o nome do documentário, peço desculpa, mas era sobre o... Era tipo o ciclo da roupa, que era uma coisa extremamente desagradável de se ver. Sim, nós tipo, imagina, nós agora estamos aí para a Ásia, não sei o quê, nomeadamente Bangladesh, e tu lá percebes o impacto, imagina, as pessoas, cá em Portugal, aqui há, sei lá, 20 e tal anos, tu ias a linha acima ao Vale do Ar, e o Rio, tipo, à terça-feira era vermelho, e na quinta-feira era amarelo, e depois era roxo. Hoje em dia, obviamente já não é assim, mas tu vais lá ao Bangladesh. Vais ali ao Bangladesh. Vais ali ao Bangladesh, estás aí, para que ia lá, apagas um volto de 20 horas. E tu vês, tipo, o impacto desse trabalho, tipo, aquilo é uma poluição... Não tem a mesma revolvação ambiental. Sim. E eu acho engraçado no discurso, e não é só no teu discurso, é no discurso de muitas empresas tecnológicas, em que tu utilizas a primeira pessoa, nós estamos, ou melhor, nós detectamos o defeito, mas tu, nem nenhum funcionário detecta precisamente, não é? É o vosso sistema que detecta a tecnologia. Como é que funciona isso em termos de... Ok, tu falaste das câmaras e de detectar. E como é que esse sistema é capaz de detectar os defeitos? Sim, ou seja... Sem intervenção humana, não é? Sim. Basicamente, nós treinamos modelos de machine learning, ou seja, são modelos matemáticos em que o que acaba por acontecer é que tu tens um conjunto de números em que tu passas, ou seja, tu dás uma imagem a essa matriz numérica, ou uma imagem a uma matriz também, e depois ao final desse conjunto de multiplicações e desses números todos, tu tens, tipo, e agora estou a fazer aqui uma explicação super técnica. Espero que és o CTO. Espero que dê-me a perceber. Tanto a pessoa me carácter está a dizer. Depois, no final, depois tu vais ter uma resposta, tipo, ok, esta imagem, tipo, tinha o defeito X, Y e Z, com um determinado grau de probabilidade. E o que tu fazes é que tu treinas este conjunto de números, que é um modelo de induzência artificial, para que tu dás-lhe imagens com defeito e dizes que elas têm ou não defeito. Tu treinas estes números para que o erro entre aquilo que o modelo dá inicialmente e aquilo que deve ser o resultado daquelas imagens seja minimizado ao longo do tempo. E a máquina nunca errou. Quando o erro vai chegando perto de zero, então tu tens um modelo que está bom para ser utilizado. Então, quando tens modelos em que o erro é perto de zero, é aí que podes mandá-los, então, para ser utilizados para detectar a produção. Ou seja, podemos estar a falar de uma redução de 10 pontos percentuais no final da cadeia, atender para zero. Exatamente. Esse é o pitch, mas é mesmo o objetivo. Normalmente, ou seja, isto que eu estava a tentar descrever, não sei se com o relativo o grau de sucesso, era o processo de como é que tu fazes para teres um modelo de machine learning que depois podemos utilizar. Depois, eu estar lá, o que acontece? Os nossos clientes têm, tipo, uma taxa de defeito de entre 1 a 3%. Eles dizem que nunca têm nada. E depois, tipo, dizem que têm todos 0.000. E depois vamos a ver, eles têm, tipo, 3%. E 3% é boé. Em 100 camisolas, por exemplo, têm 3 defeituosas, é isso? É, nós estamos, tipo, na fase em que eles fazem só malha para depois fazerem camisolas, ou seja, estamos mesmo no início da cadeia, ainda não estão a fazer camisolas ali. Mas o 3% é muito porquê? Porque eles têm, tipo, o negócio deles é ali com margens muito baixas. Então, eles têm margens de 10% de lucro, estás a ver? Ou seja, se tiveres 3% que é defeito, ou seja, 3% daquilo que tu vendes é defeito, é 30% do teu lucro. Então, tipo, eles, por isso é que têm muito interesse em ter uma tecnologia como a nossa, para que esse número vá perto de 0. Tipicamente, vai para perto de 0. Certo, mas imagina-se falha. Porque imagina-se, tu paras a produção, teoricamente, não é? Se falha, estamos, estamos... Para a produção, isto não é perder o dinheiro porque a produção está parada. Sim. Acho que é assim que funciona numa fábrica. Exatamente. Não tenho muita experiência de fábrica. Quando falha, tu podes falhar de duas formas. Ou seja, tu podes falhar da forma em que existe lá um defeito e tu não o detectas, ou podes falhar de não existe defeito e tu estás a dizer que tem. É isso. Tens que parar a produção toda, tens que não perder dinheiro. É. Quando tu paras dessa forma, estás a parar a produção, tipo, de uma forma indevida, digamos assim. Quando paras da forma contrária, que é, tu tens um defeito que não viste, tipicamente... É um falso negativo. Exatamente. Nesse caso, ao contrário, é um falso negativo. Sim. Nós estamos a dizer que não temos... Porque o vosso teste está a rotar. E tem mais impacto para ele porque o gajo comprou aquilo, tipo, para não ter defeito nenhum. E, tipo, e depois chega-lhe um rolo de malha cheio de defeito e isso tem mais impacto na percepção do valor que o cliente tem. Isso já vos aconteceu? Claro que sim. E como é que é... Principalmente no início, é isso que eu quero... Sim. Como é que é resoluvel e quais são os processos de iteração para controlar esses erros? Imagina, quando tu tens um defeito que não consegues detectar, é porque provavelmente... E se esse defeito, ou seja, for visível ao olho nu, ou seja, se for algo que potencialmente um humano consegue facilmente identificar que há ali algo que não era suposto, então muito provavelmente consegues treinar um modelo de inteligência artificial que detecta isso. Quando tens um defeito que não é detectado, pá, tu tens que recolher dados desse defeito e treinar, então, um modelo que possa... para que ele possa... com esses dados, para que ele depois possa detectar. O que tens que fazer é que tens ali uma gestão emocional, uma gestão de expectativas que tens que fazer com o cliente. Porque ele... muitas vezes o pessoal fica mais exaltado do que o que havia. E és tu que geras isso? Ou tens alguém que gera isso por ti? Nós... Faz a ponto com o cliente? Sim. Nós temos uma... temos agora já uma equipa que faz muitas... principalmente... mas no início éramos todos um pouco que fazíamos, que fazíamos isso hoje em dia também. E quantos é que são na nossa empresa? Agora já somos 110, mais ou menos, sim. Isso é bastante, não é? Já. Já é. Está para a peladinha, ao fim de semana. Já. Já é uma maquininha. A fazer office party. A fazer office party. Deixa-me só aqui colocar uma questão que não deixa de me assolar. Tu falas em dar dados para treinar a peça de machine learning. Quantos dados... de que escala de dados estamos a falar? Em termos numéricos e quantos data points? Milhões de imagens. Milhões de imagens com vários critérios. Quantos critérios em cada... transversais a essas imagens? Cada tipo, imagina, cada imagem tem cerca de um milhão de pixels. No nosso tipo de imagem, estamos a falar de imagens que nós... cada pixel é só representado por uma escala de monocromática, mas normalmente os pixels são tipo... tem três... tem três... tem três vetores, ou seja, o RGB, não é? Certo. O nosso caso é uma escala de cinzentos, mas que nós depois temos que transformar para RGB, mas... whatever. Ou seja, há aqui um efeito de escala que também é importante que é, à medida que nós vamos tendo mais clientes e mais máquinas instaladas, mais dados conseguimos recolher e dessa forma mais eficazes conseguimos ter os modelos a trabalhar. Ou seja, há um efeito de escala que toda a gente acaba por beneficiar. É o chamado network effect técnico, digamos assim. Em que, pá, grande parte dos sistemas de inteligência artificial que nós usamos, e nós usamos, toda a gente usa de certa forma, indireta ou diretamente no dia-a-dia, utilizam para... ao longo do tempo para se tornarem mais eficazes. Portanto, a tendência é sempre que o erro rarefique. Sim, exatamente. Ok. Só para ser claro. Porque às vezes as pessoas falam de inteligência artificial, e eu acho que isto é um bocado claro para perceber o que é que estamos a lidar para fazer a transição aqui para a parte humana, a comparar com os humanos. Estamos a falar de milhões de imagens, cada uma com um milhão de pixels e com pelo menos três vetores de informação. Três vezes o milhão, vezes os milhões que deres, mais os milhões que já passaste antes. Certo? Em que, basicamente, aquilo é computado. Exatamente. Há memória e há um raciocínio artificial e há conclusões a tirar daquilo. Qual é que é o papel dos humanos agora e o que é que prevês que possa ser para o futuro quando estamos a lidar com esse tipo de escala computacional? Em termos de informação crua, não é? Imagina, uma analogia que nós costumamos fazer aos nossos clientes é que os modelos de machine learning e de inteligência artificial é como um bebê. tipo, o bebê pode evoluir, digamos, de formas completamente diferentes, tipo, se forem dois irmãos gêmeos parados à nascença, se forem criados na Namíbia ou se forem criados, tipo, em Tóquio, no Japão. E, dessa forma, a analogia se transporta para a inteligência artificial que o tipo de dados que tu treinas um modelo garante depois o seu sucesso ou não. O que é que acontece? O papel do humano, e isto também transponde para, agora, tipo, esta conversa está sendo o contexto do chat-chipiti, não é? Que é aquela tecnologia que ajuda muita gente agora no trabalho. O papel do humano passa por, ou seja, na criação de inteligência artificial, usar, filtrar, labelar corretamente os dados, ou seja, dizer que esta imagem tem defeito e esta não tem, é um processo humano que depois te garante o sucesso dos teus modelos, estás a ver? E esse papel é muito difícil também de ser automatizado a um processo de, digamos, de seleção dos melhores dados que tu podes utilizar, que é ainda e vai ser durante muito tempo ele também humano. Na utilização dessa inteligência artificial, pá, um cariz que, assim, uma cena que as pessoas têm é que a inteligência artificial vai, tipo, substituir os empregos de toda a gente, não é? Eu gosto dessa relatória. Adoro, é das minhas favoritas. Eu gosto disso, que ficamos todos desempregados e que há já um fundo e que nós recebemos dinheiro todos os meses sem fazer um caro. E rendimento básico incondicional. Exato, eu gosto dessa... É o caminho. É o caminho. Mas, de certa forma, tipo, a automação, da qual a utilização artificial é parte, tipo, é uma parte importante para tornar as pessoas muito mais capazes individualmente, estás a ver? É, tipo, então, o humano vai ser, digamos, cada vez mais, e hoje em dia estamos a ver isso cada vez mais prevalentemente, um, digamos, aumentar pela indústria artificial. Certo. Mas estamos no início, sabes? Faz isto... Não respondo. Estamos, não estamos. Sempre no início desta coisa da inteligência artificial, certo? Ou seja, tu tens um... Podes ver isso em tudo que seja tecnológico, não é? Tu há 10 anos atrás, acho que um telemóvel há 10 anos atrás é uma torradeira. Sim. Percebes o que eu estou a dizer? É, é, é. Tipo, uma PS1 há 20 anos atrás, minha Nossa Senhora. Agora tu tens coisas N vezes superior à PS1, estás a ver? E estamos a falar há 20 anos atrás, 30, que é um... Sim, nós agora estamos a começar a ver, tipo, com esta cena do chat GPT e a Google está a fazer o Pard e o Microsoft fez o... Também agora está a utilizar a inteligência artificial, tipo Generative AI, que é basicamente, tipo, tu conseguires fazer perguntas complexas e teres, tipo, uma conversa com o modelo e ele sabe de tudo, desde, sei lá, para comprares, conselhos para comprares prendas para a tua namorada, precisamente a gerares código de como gerares modelos de inteligência artificial. Mas tu aí estás a dar a informação da tua chabala, certo? Sim, tu dás-lhe, olha, a minha namorada gosta disto e ela tem 28 anos e não sei o quê. É, tu estás, basicamente, não estás a ouvir-te? Tu usas aquilo para ser, digamos, um complemento para as tuas ideias. Pelo menos é essa, tipo, a forma de uso mais comum, que é, por exemplo, eu quero comprar uma prenda para a minha namorada. Pai, estou aqui indeciso, sei lá, não estou... não apetece pensar, não sei o que é que... não sei o que é que hei de fazer. Então, tipo, eu faço-lhe essa pergunta e o gajo dá-te uma lista e a partir dali podes... Sim, mas normalmente, como é agora, tu tens que descrever... Pelo menos no chat GPT, tu tens que fazer quase uma descrição da... Pai, senão vais a dizer, olha, quero a fração da minha namorada. Deixa-me, Castro, eu não sei... Eu não sei tudo o que tu escreveste, mas eu vi várias conversas tuas com o chat GPT. O António está a falar do papel do Mané Qualidade do Prompt e tu tratas o chat GPT como o tropinha do modelo de fãs. Tu chegarias lá e dizer assim, a minha namorada tem estas, estas e estas características, por favor, produz-me este resultado com estas características, provavelmente ele dava-te uma lista. Mas é o que eu estou a dizer. Agora sim, obrazinha. Mas não há uma lista de coisas que tu pudesses ter pensado, quer dizer, se calhar pensaste. Certo, mas imagina, desculpa, deixa-me fazer-te a uma parte, imagina, vem cá o António, eu dizia, vem cá o António, pá, eu com um bom anfitrião gostava de lhe oferecer uma coisa, eu tenho que escrever o António. Estás a ver se não vai ser uma coisa completamente genérica. Mas também está limitado pela tua capacidade de escrever o António. Ok, certo. Imagina, se tu disseres assim, a minha namorada gosta de literatura. Oferece-lhe um livro? E o gajo sugere-te um livro do Pedro Chagas Freitas, se calhar estou a namorada deia, Pedro Chagas Freitas, mas se tu disseres, ela gosta da literatura deste estilo, ou desta época, ou nesta língua. Tens o Google também, de certa forma, não é? Não é a mesma coisa, porque não está uma resposta ordenada. Aquilo é mais completo. Mas sim, no fundo, tipo, imagina, e isto é só o início. Estás a dizer, tipo, estamos em 2023, aqui a cena interessante de pensar é como é que isto é, tipo, daqui a 10 anos. Isto é fascinante. Como é que podemos usar isto daqui a 10 anos e os horizontes são? Viste a notícia que saiu esta semana sobre aquele paper da Universidade de da Osaka? Acho que não. Não sei o que é que estás a falar. Mencionaste Generative AI, podemos imitar já por aí. Sai um paper, eu li aquilo na diagonal, eu não tenho, obviamente, competências nenhumas para validar ou não o que é que tenha sido ali feito. Mas, basicamente, pegaram em imagens de MRI, de scans cerebrais, de atividade cerebral, ok? E fizeram um algoritmo de Generative AI, criar imagens a partir daquelas ondas para reproduzirem, acho que eram imagens que as pessoas estavam a ver. e depois colocam a imagem que a pessoa estava a ver e a imagem que o algoritmo que leu quase literalmente as ondas cerebrais da pessoa... Tinha as formas parecidas? Não tinha só formas. Era igual? Não, não é igual. Ah. Não é igual. Ah, mas sei lá. Mas há coisas que são assustadoramente parecidas. Eu acho que o ponto seguinte é pegar-se naquelas imagens, em ambientes controlados e separados, dares a um algoritmo descritivo... Mas, espera, o AI estava a ler as ondas cerebrais de uma pessoa... Pesquisa aí, enquanto estamos a falar disso, pesquisa aí, Universidade de Osaka, Generative AI, MRI, qualquer coisa, saíram várias notícias sobre isso, depois coloco em edição, quem só nos está a ouvir pode ver. Porque eu acho que vocês vão se... Se calhar não, António, já estavas à espera de qualquer coisa assim, mas isto é um bocado assustador. É o cérebro a ser perto do líder. Eu acho que estava a dizer que o ponto seguinte poderá ser, em ambientes controlados, introduzir tanto uma imagem quanto outra num algoritmo descritivo que diga esta imagem tinha isto, isto e isto. Acho que algumas funções que já o fazem com alguma fiabilidade e ver como próximas são as descrições. Porque é o modelo mais imparcial que nós temos. É engraçado que nós para a... Eu acho que a maneira de aferirmos o curso que estamos a tomar é usar a própria ferramenta, em termos tecnológicos, porque não tem nada a ver na prática provavelmente, que o criou. E é uma cena... Pá... Assustadora, absurda, é muito futurista. Obviamente que aquilo não pode ser aplicado já em larga escala, mas... Mas não vai demorar muito a ser. Tipo, imagina, aqui a cena é o... Quando estavas a descrever que eu não conhecia esse paper, tipo, imagina, pensa no... Se pensares no caso otimista da cena... Agora, até que ponto é que isso é físico? Foi o que eu disse, eu não tenho competências nenhumas para aferir sobre isso. Faz aí, faz zoom, controle mais, para nós podermos ver as imagens. Isso é bastante provável. Tu já tens, tipo, casos de aplicação de... Olha aí da Vice esta notícia. De... Maior santificinho, sempre. Mais ou menos. Eu sei que tu, você da Vice, vais acreditar. Olha para aquilo. Olha para o relógio. Olha para o peluche meu. Olha para o avião. O peluche, a do peluche, deixa-me um bocado com medo. Até o laço. O laço. É que é isso. O laço. Eu tenho um laço. Pá, mas tipo, se tu pensares no caso otimista da questão, obviamente, tipo, isto tem... É interessante, é um tema interessante porque, tipo, imagina, e o... E a inteligência artificial vai, obviamente, tipo, na minha opinião, ter que ser, tipo, eticamente bastante regulada e, tipo, e bastante bem legislada. Assim é, tipo, pensa no caso otimista, tipo, no melhor que pode acontecer com este tipo de tecnologia. Tu podes, tipo, esta tecnologia pode ser utilizada para pessoas que estão num estado de coma, estás a ver? Conseguires comunicar com elas, estás a ver? Tipo, pessoas que estão num estado terminal, conseguires... Eu sabia que isto não ia ser assustador para ti, já estás a pensar num... Tu podes ter situações em que tu podes dar, digamos, induzir sensações. Podes usar a tecnologia de uma forma inversa, digamos assim, para induzir sensações de visão a cegos. Tipo, o reverso da moeda pode ser brilhantíssimo. Mas tudo que é brilhante não vão... Há coisas brilhantes nunca... Más, estás a ver? Há coisas que podem... Isto pode, depois, devem ser usado para, sei lá, para espionagem e coisas assim do género e fim... Agora, isto é o poder de qualquer tecnologia, tipo, por isso é que tem que ser regulada, tem que ser... Tem que ser legislada e tem que, tipo, haver aqui uma ética. Uma coisa que me assusta imenso é o... Pá, aqueles... Quando vês, tipo, os vídeos do Trump, tipo... Deepfake. Deepfake. Isso é ridículo. Isso é outra coisa, mano. Isso é ridículo. Isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. E assusta-me agora. O que é que... E tu fazes isso em casa. É, é. Qualquer pessoa pode fazer isso. Tu tens... Já tens, tipo, algoritmos, induzência artificial que te conseguem detectar, tipo, deepfakes. Conseguem detectar textos gerados pelo chat de CPT. Mas assim não será... Imagina. Ou seja, vai haver um momento em que tu vais ser enganado por aquilo, mas o algoritmo... Não é isso, mas isso é... Isso, imagina. Lá está, bro. É como... Não é como tu te compras uma mala falsa, estás a ver? Super bem feita. Mas... E alguém que é proni, sabe? Não, isso é fake, estás a ver? Mas a maior parte das pessoas não tem esse conhecimento. A maior parte das pessoas, sobretudo hoje em dia, vê as coisas assim. E está a vista, ó. E é isso. É verdade. É isso. É como verdade. Imagina, era fixe, sei lá, tipo, tu no Twitter desta vida, tu teres um próprio... Um próprio meio dentro do... Ou seja, um algoritmo dentro do Twitter que te já faz... Isto é falso, isto não é falso, isto é falso, claro. Perceis? Porque, mano, tipo, eu... E isso já é utilizado. A única... Exatamente. No Twitter assim nunca vi. Tipo, há a dizer isto é falso, isto é verdadeiro. Tu, por exemplo, tu no Instagram, quando começaste a ter... Quando foi o Covid, começaste a ter, tipo, em baixo aqueles avistos da Covid e não sei o que, e informem-se. A forma como o Covid... Que aquele conteúdo que estava ali a ser representado, às vezes era só porção que estava Covid, às vezes era tipo em vídeo. Era até... Estava a ser referido o Covid, era com... É uma agulha só. Ah, mas era com... Era machine learning. Sim, não tinham lá uns... Não era alguém a ver. A ver tudo o conteúdo. Mas, por exemplo, tu tens isso do tipo fake, que é mesmo... Tipo, e na época, ontem, vi um vídeo do DiCaprio falar com várias vozes de pessoas, de atores... Ah, sim, eu próprio, não, não vi, mas... É, mano, mas tipo, é igual. E se tu... Mas imagina, tu... Por isso vê. Dada a nossa incapacidade para processar, computar fielmente a realidade, tu vais precisar que um algoritmo diz que aquilo foi feito... Certo, mas... Tu vais ser capaz de reconhecer... Ah, eu conheço bem pessoas, eu tenho uma intuição... Não é isso, mas o problema é agora, que não existisse. Já vi jornalistas da CNN Portugal a partilhar vídeos do Zé Lintz que estás a ver a falar que não era. Era tipo deepfake. E o problema é agora, quando está... Há muita gente que nem sabe quem são deepfakes. Confio na tecnologia para resolver os nossos problemas. Não, eu confio. Só tens que confiar. Primeiro, para já, eu confio no apelo que a tecnologia tem. Depois terei que, e vai ser mais complicado, confiar nas pessoas que estão a dinamizar, a criar e a propagar essa tecnologia. Vai ser uma fase muito complicada. A fase que não vai ser complicada, porque vamos falar todos na Matrix, é se eu confio ou não na máquina. Mas a máquina já me enganou, eu já estou no mundo dela. Mas eu acho que essas discussões... Imagina, tu estás à beira de descobrir quase um mundo novo, não é? Se as pessoas não têm essas discussões, tipo... Mesmo que tenham ideias, mesmo tipo revolucionárias, ou tipo interessantes, ou mesmo jabardolas... Mostra um deepfake que viste esta semana ao João Castro de 2014. Exato. E ele está a estupido. Provavelmente fica a estupido. A cena é que, imagina, todas as revoluções industriais ou tecnológicas passam um bocado por esta cena. E nós temos sempre a tendência de ficar mais assustados, ou tipo, de haver ali algum grau de ceticismo. Que se calhar daqui a... Imagina, se calhar daqui a 30 anos este grau de ceticismo não vai fazer sentido nenhum, estás a ver? Mas, por isso mesmo é que, tipo, pessoalmente eu e se calhar muita gente que está num meio semelhante ao meu, tecnológico e tal, tenho uma visão, tipo, otimista sobre a tecnologia. Porque isto é mais ou menos claramente cíclico, estás a ver? Quando foi o Google.com da internet, lá a gente dizia que, tipo, o comércio local ia falir. Ou que ia, pelo menos, ser uma redução substancial e tudo não é o caso. Ou seja, acho que é mais uma dessas fases. Mas agora, quer dizer, existe uma paulatina diluição do que é e do que pode ser o comércio local, em termos de escala e dimensão. Não só pela tecnologia, mas também. Tu com as entregas, com a Amazon, por exemplo, não é? Se a Amazon conseguisse, para já não tem muito interesse, mas atravessar o que lhe resta da cadeia de produção, deixarias de o ter. Pá, talvez, mas repara, por outro ponto de vista, tu tens as Uber Eats da vida, tens os get-tives e, tipo, aquelas cenas de entregar mercearias. Sim, sim. Locais que podem potenciar negócios de comércio local que, a outra hora, estavam quase a desfalecer. Mas que agora tem um gajo de delivery que vai lá, estás a ver aí. Isto é uma ótima transição para o tópico seguinte. Deixa só, deixa só, deixa só fazer uma coisa que é, mas isto também é tu adaptar-te. Isto é como tu na vida. Se tu te vés à espera que, olha, agora isto aqui é sempre assim. Depois vai-te chegar o outro gajo mais novo que tu e foda-te. Porque, pá, tem mais nova das coisas. Mas isto, lá está. Não acho que... Vendo pelo menos do pouco que eu vejo à minha volta. Acho que, pá, a internet, obviamente, isto de volts e afins, estás a ver? Veio trazer muito é, pá, coisa, pessoas, pequenas lojas e pequenos comércios, tipo, ou tentam fazer de uma maneira diferente ou então desaparecem logo. Não é hipótese? Sim, exatamente. O que estás a dizer é que... E mudam o padrão de negócio. Um dos meus restaurantes favoritos, os hambúrgueres, aqui ao lado, e raramente estão abertos. Tipo, abertos ao público. Ah, porque agora é só, tipo... Eles já me disseram, nem compensa. Está aqui aberto. Tem que pôr aqui o pessoal aqui na sala a trabalhar. O problema, o problema que acho que era aí, não sei se era aí que estávamos a tentar chegar, é que, tipo, muitas das pessoas que gerem este comércio local, tipo, se calhar não estão à vontade com tecnologia e não, estás a ver, não vão dar esse salto. Sim. Então, é mais chato. Mas tu ias... É. E até tenho um introito que pode partir daqui. Eu tento não ser, não reificar nenhuma porção da realidade que eu conheço. Ou seja, não é porque existe agora comércio local que eu acho que os meus netos vão ter que viver no mundo com comércio local. Para começar o que eu não vou ter netos. Mas, percebes? Mas é, não tem. Se o comércio local desaparecer, pá, e foi uma tendência da humanidade, pronto, os grupos sociais podem debater sobre isso, podem até confrontar-se. Se calhar não pelo comércio social, mas por outras coisas mais pertinentes. Mas o que existe na minha realidade, eu não me considero nada conservador a esse ponto, acho que pode mudar tudo. E o que é que... E isto muda porquê? Pronto. A transição é no sistema capitalista, porque o consumidor, no geral, procura comodidade e preços mais baixos. Que é... A comodidade é o grande ponto de venda das tecnologias e dos serviços que estamos aqui a falar. E qual é que é o interesse da instituição em produzir aquele serviço, no caso? É um interesse puramente económico, não é? É fazer dinheiro. Pronto. Obviamente podes ter códigos de etiqueta, etc. Mas, bottom line, é bottom line, olha, bottom line é um duplo significado para o teu objetivo e para o resultado contabilístico. O que eu quero dizer com isto é, pegando no exemplo que estávamos aqui a dar, se essa empresa ou outras empresas ou outras organizações e instituições se virem numa posição de rentabilizar aquilo que hoje é o comércio local, a pequena iniciativa, a iniciativa pronto, chamamos de individual, não é? De raízes. Isso aparece com uma facilidade tremenda. Tens neste momento vários entraves. O primeiro deles é cultural, que as pessoas têm determinados hábitos. Mas depois também com diferenças, com flutuações ou avanços económico-culturais, há toda uma... Há fatores paralelos a isso. Por exemplo, comércio local, numa cidade como a Porto, gentrificada, que tem muitos turistas, não é? As lojas na baixa são muito viradas... Para o turismo. Para o turismo. Porque a bottom line é a mesma, não é? É, é, é. Mas é um fator um bocado alheio a outras dinâmicas. Também está parecido. Presença na internet e etc. Porque os turistas vão e vêm. O que eu quero colocar aqui é a questão e daí a transição para o capitalismo depois deste... Desta introdução demasiado longa. É. Sobre aquilo que falávamos da inteligência artificial. Como... E pegando-se, se calhar, na tua experiência de capitalista. Autorizas-me a chamar-te capitalista? Podes dizer que sim. De uma empresa. Vamos assumir. Ok? Vamos. Achas que não será a tendência da humanidade de apenas lucrar sem grandes considerações éticas com as potencialidades desta evolução tecnológica? Pá, essa introdução foi forte. Foi assim um prólogo difícil de estar à... Desculpa, não queria dar um piso para digerir agora. Mas o... Pá, muito sinceramente, tipo, acho que esse... Imaginar. O processo que tu acabaste de descrever, tipo, é o processo do nosso mundo, pá, e há 300 anos, está a ver? Tipo, o nosso mundo há 300 anos que é orientado a capitalismo. Mais ou menos, há 300 ou 200 e tal, e a humanidade vem-se debatendo com essa questão há mais ou menos pelo mesmo tempo, não é? Principalmente há 100 e tal anos atrás, Marx e tal, começaram a ter umas ideias diferentes. E a questão que eu coloco é porque é que agora haveria de ser diferente, não é? Tipo, principalmente agora que me parece que as pessoas têm uma consciência social muito maior, tipo, o pessoal, tipo, toda a gente sabe qual é que é o impacto de... ou melhor, toda a gente não, mas há uma maior fatia de pessoas que sabem o impacto de que uma determinada empresa tem. ao ponto de... e isso é muito importante até, por exemplo, para nós e para mim, como na Smartex, em que as pessoas querem cada vez mais trabalhar num sítio em que o objetivo desse sítio é não só fazer dinheiro, mas também, de certa forma, tipo, ter um impacto social, ambiental, cultural, positivo no mundo. Ou seja, eu até faria, tipo, o raciônio inverso. Acho que o... parece-me mais, talvez, até provável, e vejo isso com algum grau de otimismo por experiência, estás a ver, que as coisas vão de uma direção oposta. Tipo, tu há... há 100 anos, ou se calhar menos, cá em Portugal, tipo, há 50 anos, tu tinhas, tipo, fábricas em que as pessoas trabalhavam de sol a sol, ou no campo e não sei o quê, ganhavam, tipo, uma miséria. Pá, hoje, pá, e há, o pessoal ganha mal, mas não se pode dizer que é um regime de semiescravatura, não é? Certo. Como era há 50 ou 60 anos. Então, eu diria até, na minha opinião, que é que acho que as coisas vão de uma direção oposta. Opinião essa, que é de um gajo, tipo, uma visão potencialmente otimista, pá, talvez às vezes otimista demais. A vida corre-te bem, não é? Pá, já, talvez, também com um trabalho. Ah, sim, não estou a dizer o contrário, mas quando corre bem. E há, pá, e há, mas, sinceramente, sim, tipo, sinceramente, tipo, tive uma vida, e tenho uma vida, tipo, com trabalho, mas nunca tive, assim, grandes entrados, nunca tive doente, né? Tipo, os meus pais estão cá, felizmente, a minha família está cá. E, então, de certa forma, tenho essa visão otimista, que acho que as coisas vão, tipo, numa direção diferente até do cá que já estiveram. Mas, 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 tu, tu, desculpa, só a dizer, porque esta cena, tu falaste bem da tua empresa, não é? De facto, se houver uma redução maior de desperdício de roupas, não é? O ambiente agradece. Tendo em conta que tu disseste e bem, nem sabia, mas é a terceira indústria que mais polui, não é? Já. Agora, imagina, as pessoas trabalham lá, querem fazer dinheiro, obviamente, mas também preocupam-se com o ambiente, ou ficam, é preferível estar a trabalhar para ajudar uma causa do que estás a trabalhar numa empresa qualquer que estás a cagar para isso, estás a ver? Ok, mas imagina, se houvesse mais consciência, tipo, global, sobre a forma desenfriada como se consome as coisas, tipo, a tua empresa também, ok, mas, de certa forma, iria perder lucro, certo? Por isso é aquela coisa, é tipo, ok, o pior é que nós preocupámos-nos, mas tem que haver, tipo, o badeiro de pessoas a consumir muito desenfriadamente para... Mais ou menos, tipo, talvez sim, talvez indiretamente, não tão diretamente como possa parecer, porque nós estamos, tipo, na fase da indústria mesmo, estás a ver? Mas tu estás a fazer, mas tu mais precisa de fábrica, quanto mais fábricas houver, mais vocês vão vender. Sim, sim, quanto mais humanos houver, mais tecidos há, quanto mais tecidos houver, mais porque isso é um argumento para tu. Ele só precisa de um número grande de fábricas abertas, porque ele não tem todas as fábricas do mundo, a questão é? Certo, mas quanto mais... Até ele atingir o cap, sim, mas até atingir o cap dele, acho que, pronto, ok, só sobre o seu cético, quanto a essa... Sim, mas, não, mas faz sentido, agora a cena é, o... Imagina, até, se calhar até punha de outra forma, que era, imagina, para nós interessa-nos obviamente que haja defeito, tipo, de certa forma, não é? Porque senão a nossa missão não existia, agora estamos a trabalhar noutras coisas... Sim, se chegar alguém que produz tecidos sem defeito, tu acabas, exato. Estamos um bocado feitos, não é bem assim, mas é quase. Agora, tendo em conta que... Imagina, o que eu estava a dizer é mesmo da nossa experiência, é mesmo verdade, que é, nós temos uma fatia nessas taxas de tal pessoas que eu estava a dizer, uma fatia considerável de malta, que veio, tipo, de empresas grandes, farfetch, e, pá, dos Estados Unidos, e não sei o que é, para receber menos, ou poderiam ter ido, ou até nem estão a receber menos, mas poderiam ter ido receber muito mais, e eles vêm para cá porque a malta quer trabalhar, efetivamente, num sítio, encaixa que o seu trabalho... Também está a ser outro. Estás a ver? Neste caso, ambiental. E isso é muito mais potente do que... Eu, sinceramente, há quatro anos, quando começámos esta brincadeira, achava que alguma vez iria ser, estás a ver? Daí, essa também minha crença otimista, que acho que as coisas vão... Então, já que és otimista, deixa-me continuar no ceticismo, só mais um ou dois minutos. E tu achas que essa força, pela consciência social, que identificas em ti e nas pessoas que contigo trabalham, e certamente em outras empresas com as quais tens contacto e etc., são suficientes para, pelo menos, desacelerar a motivação pela ganância, digamos assim. Não necessariamente, lá está, porque o argumento deste foi, essas pessoas vêm ganhar menos. Tu, enquanto há partida, existe um momento no processo de qualquer iniciativa em que a decisão mais rentável não vai ser a mais sustentável. Sim. É um bocadinho... Isto não há aqui, não me parece haver nenhum raciocínio fundamental, mas em termos práticos parece existir. E há muitas empresas que não têm qualquer problema. Falávamos no episódio do Patreon, quem quiser ir ver, falávamos sobre a especulação em termos de preços nas grandes... Sim, agora, desta semana. Nas grandes superfícies, é outra notícia da semana. Mas a pergunta inicial era mesmo essa. O teu otimismo é mesmo, ok, aqui podemos ser poucos, mas bons e seremos mais ao longo para que se ali... Pronto, vamos colocar este binómio. As forças do capitalismo e as forças da consciência social. Sabes? Imagina. Refriar um pouco. E deixa-me... Andar em bons dados a cantar o que eu disse. Deixa-me retocar o que eu disse, que é... Em primeiro lugar, tipo, imagina, ninguém é aqui pobre, coitadinho. Toda a gente quer ganhar dinheiro e, obviamente, tens muita gente que ganha e trabalha em empresas não só na nossa, mas noutras, que é motivada por dinheiro e está a ganhar mais do que o que estaria, ou muito mais do que o que estaria a ganhar noutros cílios, ainda para mais pessoal que vem de outros países, etc. Agora, a CNE. Nós não existíamos. Se não houvesse um ganho capitalista, para quem cá está, para os nossos investidores e para os nossos clientes. A cena que eu acho que faz sentido é quando tu consegues aliar esse, como tu disseste, esse binómetro, às vezes, do capitalista e do consciencialismo ambiental ou social, ou o que eu quero chamar. Quando eles estão alinhados e um favorece o outro... É perfeito. Pá, então as coisas têm mais potencial para, já, só fazer dinheiro e a malta, tipo, termos um mundo que, se calhar, um bocadinho melhor... Mas tu tens esse discurso e é nobre, não é? Mas é uma das coisas que me irrita é quando eu vejo pessoas que são, pá, cílios de empresas que falam, é sempre da coisa mais, da questão social e nunca da questão económica. Não, eu faço isso para ajudar. Não, não fazes... Não, pá, obviamente, imagina, tu, tu, as pessoas, tipo, têm que, têm que subsistir, o negócio dos nossos clientes, tipo, têm que subsistir. Nós estamos, como eu disse, tipo, a atuar numa fatia grande da margem deles. Por isso é que eles nos compram, não nos compram para, para... Ou seja, também nos compram para, obviamente, por causa da questão do ambientalismo, mas é por uma... Já estás a responder... É por uma fatia de marketing. É que o teu... Pois, mas é que o vosso marketing nem é muito orientado para isso, quanto poderia ser, na minha opinião. Ou seja, é muito mais para a eficiência do que para a questão ambiental. Pelo menos do que eu vejo. Mete logo o verde que ajuda, pá, logo o verde. Mete logo o verde, logo o verde, pá. Mas, por exemplo, nós temos clientes que agora, tipo, vão a feiras em Paris e dizem ei, as nossas malhas são sustentáveis porque não têm defeito e não sei o quê. Estás a ver? E eles usam isso como... Mas não é por isso que eles... Isso é tipo um byproduct de... Mas há muita gente hoje em dia a consumir por causa disso. É, é, é. Por isso é que eles... Por isso é que a malta, tipo, utiliza... Dizerem que têm Smartex porque... E como tal têm uma produção mais sensível. Sim, porque o consumidor também é, hoje em dia, mais sensível a isso. É o terceiro... E o link é há pouco os dois que são historicamente mais pesados, mas agora cada vez mais temos um consumo consciente. No entanto, é consciente que é bem, não é? Sim, no entanto, pá, e no entanto tu tens uma, imagina, uma grande fatia do mercado. Imagina, esse consciente que é bem, tipicamente está situado numa faixa em que, se calhar, nós os quatro não compramos muito, tipo, mas pá, a roupa que aparece na Farfetch, há os gajos, tipo, se calhar tem, tem, usam, tipo, fibras que não têm tanta, tanta desperdício, tipo, usam fábricas cujos processos são mais bem auditados e não sei o quê. Mas pá, um fato ainda... Pá, um dos nossos clientes é um dos maiores fornecedores... Pá, fábrica daquilo, é assim, é um bocadinho, tipo, chocante, estás a ver, tipo... Mas quanto é que é a nível de... que desperdiçam? A nível do desperdício, a nível, tipo, das condições em que a matéria-prima, tipo, está... Pá, é assim, de vez assim, coisas um bocado chatas. Agora, nós... é nosso cliente. O que é que se pôs ao título? Se calhar... Se calhar... Não sei se... Se pode estar... Envio-te o corte, envio-te o corte, vamos ver. Mas... É potente. Mas... Mas, já, tipo... O fast fashion também é afetado por isso. Precisamente. Mas também há uma... Há a questão de iniciativas como a da Smartex. Atenção, que eu com este discurso... Aliás, tu estás aqui porque eu nem tenho nem teria por que te atacar. Não acho que... Sim, sim. Mas há empresas cuja atividade, eu acho, que tem externalidade negativa necessariamente. E se calhar podia-se colocar aqui um dilema ético diferenciado. Mas a ideia é que também possas tornar o consumo consciente mais acessível. Em termos económicos e em termos de comodidade, tipo, presente e... Mas hoje em dia, com entrega em casa, tu podes ter um consumo cómodo. E essa parte está praticamente resolvida. A parte da economia é que é mais complicada. Porque esse fato de ter... Que é considerado caro, custa o quê? A peça. Calça e camisola. 90 pontos. 90 pontos. 90, pronto. E umas calças... Só as calças da pangaia custam 170. Ah, a pangaia, já. Diz-me só uma coisa. Estava aqui a pensar, desculpa. Tu tens o vosso... O vosso algoritmo é para roupa. Maritoriamente, não é? Para malha. É para malha. Ou seja, nós ainda estamos... Só para estar em contexto a usar melhor. As máquinas em que nós instalamos o nosso sistema produzem rolos de malha. Certo. Ou seja, esses rolos de malha... Depois ainda vão à tinturaria. Que é o processo em que tu dás cor à malha. E depois há um rolo de malha com cor. E só depois é que vão às confeções. Em que são cortadas as peças e não sei o quê. E costuradas. Ou seja, nós estamos para aí dois passos antes daquilo se tornar uma peça. Mas então, vocês têm patente no... Uma patente naquilo que vocês criaram, não é? Para detectar os erros. Vocês conseguiam fazer isso para parafusos, por exemplo? Conseguiríamos, mas não... Provavelmente sim, mas não é algo que o nosso hardware, ou seja, as nossas camas seriam otimizadas para. Se me perguntares, por exemplo, e nós falamos disso até no Web Summit, se faria sentido nós utilizarmos para outras indústrias? Sim, nomeadamente em indústrias, em que o processo produtivo passa por rolos. Estás vendo? Tipo, para metal. Para chapas de metal. É tudo rolos. Para papel, tipo a Navigator, cá em Portugal, não sei o quê. São rolos de papel. Os processos produtivos são semelhantes. Como são rolos, é mais difícil de inspecionar a qualidade de todo aquele material que está lá dentro. Então, tens problemas de qualidade ao longo da supply chain toda e são indústrias que carecem do mesmo tipo de problemas que nós e que o nosso hardware e software está mais provavelmente otimizado. O hardware é proprietary? É feito por vocês também? Sim, foi... É desenhado por nós e é produzido cá em Portugal, numa fábrica cá em Portugal. Numa fase inicial a gente fazia tudo, agora tipo produzimos numa fábrica cá. Ok, como é que não... Isto é uma curiosidade que eu tenho. Se eu fosse tipo patrão, estás a ver? Como é que é a forma como tu recrutas pessoas? É muito, tens alguém que te diga este, este e aquele é bom para a empresa? Porquê? Isto é uma curiosidade, porquê? Porque eu esta semana vi um documentário do Toulouse, não sei se uma equipa de futebol francesa, que eles mudaram, estão a mudar completamente tipo a forma de ver futebol ou de contratar jogadores de futebol, eles contrataram tipo uma cambada. Olha, exatamente como foi aquele filme de beisebol, como é que se chama, Moneyball? Moneyball, sim. Pronto, eles estão a fazer essa cena no futebol, no Toulouse. O que é que é? Baseado em analytics? Em analytics, só. Mas é muito diferente, obviamente tu estás a analisar um esporte como o beisebol, que é muito de dados e pancadas, isto do que no futebol. Mas as contrataram, contrataram tipo um grupo de pessoas, foram à árvore, ou alguma faculdade, assim, contrataram tipo um grupo de pessoas só para analisar tipo os dados do jogo de futebol. E a estatística avançada. E subiram de divisão assim, e neste momento estou tipo em sétimo, estás a ver, na liga francesa, só com este tipo de... Foram buscar gais tipo à Bulgária, tipo um gajo à Bulgária, outro gajo à Dinamarca, mas tipo gais que ninguém conhecia, estás a ver? E foram por uma equipa, teoricamente uma boa equipa. Ou seja, é tudo à base de dados, 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 estás a ver? E agora perdi, mano. Recrutamento, como é que... E há recrutamento da tua empresa, exato. Se é tipo à base de dados, ou se é à base de outras coisas. Se é à base de... Mas de fato conheces uma pessoa, tens de três pessoas, ou gostas mais daquela, aquela bem. Ou tipo, tu o sais, tu vens, fazes testes... Chocas, é a tua melhor maneira de obter dados, porque não tens filme do pessoal a jogar, não é? Pá, imagina, a cena, uma daqueles chavões que tu ouves, esses CEOs que cá há pouco estávamos a falar, que às vezes são chatos, a dizer. Um dos chavões que a malta diz, às vezes tipo, diz mais de qual que executa, mas... E as empresas são as pessoas, e dizem, pá, eu sou engenheiro, eu gosto de pessoas, mas tipo, não é o meu forno. Mas gosto mais de coisas. Não é o meu forno. Eu só brincava com carregos, nada de barbies. E era o que desmontava. Não é o meu forno. Para engenheiro até, tipo, sou relativamente mais pessoas. Você me faz um gajo associável. São mais pessoas do que se calhar a norma. Mas tipo, esse chavão é, pá, é mesmo verdade. O que fazem para as suas pessoas. Mas, ponto assim, tipo, e, ou seja, onde é que eu quero chegar? O processo de recrutamento é, tipo, das merdas mais fundamentais que uma empresa tem. Eu acho que isso é super importante. É, é das merdas mais fundamentais que uma empresa tem. E não só o processo de recrutamento, mas o processo de, ok, a pessoa entrou, como é que são os primeiros três meses? O onboarding. E, pá, então foi algo que nós, que nós, tipo, imagina, quando começámos a empresa, nós somos três, começámos a empresa, eu, o Gilberto e o Paulo, e, pá, nós tínhamos 23 ou 24 anos e não sabíamos nada sobre, quase nada, se calhar muito menos que ao que sabemos hoje e hoje já também não sabemos muita coisa. Se isso não é pessoalmente. Eu sei lá. Ele practicing geralmente. Mas eu queria facilmente dizer, porque, e um à parte ao que eu estava a dizer, tipo, na vida destas coisas, ter uma empresa é tu sentir-se de burro todos os dias. mas pronto mas voltando à cena do recrutamento nós fomos imagina lendo o E sobre o processo fomos falar com outras startups temos investidores fomos falando com eles para ver como é que eles veem as melhores práticas noutras empresas então temos um processo temos uma primeira entrevista que é por vídeo chamada normalmente em que tentamos perceber o fit mais cultural não necessariamente técnico mas mais da pessoa se nos damos bem depois há um processo mais técnico testes técnicos que a gente faz testes técnicos foi que disseste? sim, ou seja, por exemplo estás a contratar um engenheiro de software um engenheiro de machine learning então dás-lhe um exercício de machine learning e vês a competência do gajo ou do gajo não sei naquela prática e depois pronto, já tens uma visão mais técnica e mais cultural da pessoa a pessoa ir ao escritório e tudo isto é um processo de, digamos, de venda mútua a pessoa está-se, digamos tentar a vender a ti técnica e culturalmente mas a empresa também tem que se tem que atrair também também a pessoa isto não é uma coisa nunca unidirecional bottom line o que nós respondendo mais ao que as pessoas a perguntar o que nós nos fomos apercebendo destes quatro anos que se calhar daqui a outros quatro se calhar já não vai ser assim mas para já é assim é que é muito mais uma arte do que uma ciência nós utilizamos mais o coração digamos assim do que necessariamente dados e uma observação mais lógica és logo enviazado pela primeira impressão não? sim mas isso é um instinto humano digamos assim mas o ponto que eu quero fazer é uma intuição que também treinas sim também se treina às vezes é mas é o que eu quero dizer é que tu nós tentamos tipo otimizar mais para aquilo que achamos que é o potencial que a pessoa tem tipo a vontade que ela tem de aprender e trabalhar do que necessariamente os skills técnicos ou para aquele trabalho que a pessoa tem obviamente tipo imagina pá para uma pessoa de inteligência artificial pá já porque às vezes tenho que mesmo perceber daquilo estás a ver mas otimizamos muito mais para esta parte do potencial e da parte do digamos se esta pessoa se irá se dar bem a trabalhar connosco do que uma parte tão técnica deixa-me antes de prosseguirmos fazer um pequeno comentário paralelo que eu posso adestar indiretamente deste discurso do António porque ele está cá graças à sugestão de uma pessoa que é a nossa patrone que é o nosso patrono e que é trabalhador não colaborador vou manter o léxico marxista da Smartex portanto quem é que é? é o Fernando Maia se quiserem sugerir participar um pouco mais algumas perguntas que vou colocar nomeadamente a seguir foram inspiradas na conversa com o Fernando podem tornar-se patroni por dois ou oito para quem for mais generoso por mês nós não sabemos ganhar dinheiro mas também estamos a aprender e errar voltando à Smartex tu estavas a mencionar que fundaram uma empresa com 23 24 anos e hoje em dia continua a ser uma startup mas até a propósito do vosso pitch vencedor no Web Summit tem um financiamento de já chegou aos 30 milhões no total sim quase sim foram financiados ao longo da história da empresa a 30 milhões mas no início não era assim começou numa incubadora na UPtech correto? como é que é esse processo? isso é quase a história de começar assim muito pequenino e de repente as coisas explodem como é que é gerir emocionalmente o crescimento? conta-nos um pouco a história da Smartex pá uma uma cena tipo é que nós começamos na UPtech quando tínhamos a empresa mas a história é que nós começamos a trabalhar nesta ideia na faculdade Gilberto nosso CEO meu co-founder e amigo é um gajo de Barcelos em que em Barcelos eu não sei se vocês conhecem alguém de lá mas tipo a probabilidade de alguém ser de alguma forma ligado à indústria textil é tipo quase 100% se não é teve um primo um irmão uma mãe um pai que é pronto e ele não fugiu a essa regra e então nós quando nos nós conhecemos na faculdade e começamos a trabalhar tipo num projeto que num projeto que era para detectar só um determinado tipo de defeito depois percebemos que aquilo dava para potencialmente para detectar mais e eu lembro tipo de nós pá nós éramos estudantes universitários ou seja tínhamos pá estudávamos web porque estávamos em física mas tínhamos a nossa cena de beber copos e estar em casa de pessoal não sei o que pá mas muitas das vezes esse beber copos e estar em casa de pessoal era também enfrentar o computador a trabalhar naquilo o que nós estávamos a fazer e isso tipo foi acontecendo durante durante muitos anos muitos anos tipo muitos pá e três em que nós trabalhámos naquilo assim à noite tipo com o pessoal estás a ver íamos a casa a bater código a bater código a mexer com câmaras a comprar coisas e não sei o que e e depois pá saímos de acabarmos o curso fomos que seguir o trabalho normal e e no meio dessas 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 noites a bater código em salas cheias de malta a fumar cigarros que cheirava voeda mal nós ao longo desse processo começamos a instalar aquilo a ver falar com potenciais clientes começamos a perceber que conseguimos vender aquilo por algo mais caro ou substancialmente mais caro do que nos gostaria a fazer e e depois de nós termos tipo dinheiro para sobrevivermos três meses quase sem receber salário nós dissemos ok vamos dar um shot a isto e pedimos três meses foi corajoso sim nós entretanto já tínhamos tipo falado com o pessoal que tinha outra startup ou seja nós tivemos a sorte de termos e tipo isto há muitas coisas que são sorte obviamente nós tivemos a sorte de termos um amigo próximo que tinha uma startup e que estudou connosco então tipo o gajo foi super fundamental para nós nessa fase inicial caro uplink e ele ou seja então nós tivemos acesso às práticas dele como é que ele começou como é que ele teve o primeiro investidor e não sei o que então quando nós tivemos esse pá que se foda vamos fazer a nossa cena vamos ver se isto dá começamos tipo a mandar tipo o nosso pitch para o investidor em todo o mundo e aceleradores então a gente estava disposto a ir para a China para a Lituânia para o Brasil e tivemos um primeiro investidor que aceitou a nossa candidatura na altura eu tinha raças como estávamos a falar também antes do processo começar e estávamos numa dessas salas a fumar cigarros a ter essa conversa e esse investidor tipo ele era um americano são americanos ainda são um dos nossos maiores investidores mas o acelerador das startups era na China então tipo nós foi na altura do Natal de 2018 fomos aceitos lá nesse acelerador na China e pá e dia 2 de Fevereiro já estávamos na China e pronto e fomos para a China três três miúdos um de Penafiel um de Barcelos outro de Sposene 23 anos depois chegamos lá só pessoal da árvore tipo só pessoal que já via pai na 37ª startup e não sei o que em que cidade ou zona da China em Shenzhen ok Shenzhen Shenzhen é tipo uma cidade no sul da China que faz fronteira com Hong Kong em que 90% da eletrónica do mundo passa lá então tipo aquilo foi uma cena assim muito louca porque porque o nosso imagina nós trabalhamos com um ardueno com câmeras eletrónica então estávamos sempre a precisar estávamos a construir a primeira vez estávamos sempre a precisar de comprar cenas e normalmente tipo aqui em Portugal tu precisas de comprar um componente ele demora tipo uma semana uns dias a chegar nós lá o nosso o nosso escritório que era lá do acelerador era no acho que era no ano andar mas do quinto andar para baixo era um dos dezenas de prédios de mercados de eletrónica do maior mercado de eletrónica do mundo que era tipo um quarteirão gigante cheio de prédios de 10 andares só com eletrónica então tipo pá era ridículo era nós tínhamos coisas tipo que em Portugal demorariam tipo um mês nós tínhamos tipo num dia isso é um acelerador então foi assim um choque um choque interessante que ao longo de quase um ano nos permitiu desenvolver assim os primeiros protótipos mas tivemos esse choque cultural que foi interessante e a parte do choque cultural também que estávamos a falar que vocês chegam lá há 23 anos da Universidade de Porto e é só pessoal da Harvard já com muita experiência no desenvolvimento empresarial isso foi aprendizagem foi bom como é que caracterizas? Sim pá foi tipo no sentido em que pá deu para deu para entender que mais uma vez aquilo foi uma das várias formas que 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 tu começas a perceber que somos todos que somos todos mais ou menos iguais sabe tipo imagina que é muito por uma questão de de esforço individual tipo que tu consegues ver o teu esforço compensado isto porquê? porque nós tipo éramos dos primeiros a chegar e sempre dos últimos a sair tipo depois a experiência ao Ronaldo mamamentá-la é não é Ronaldo bro isto é a experiência de Ronaldo mas tu não tinhas outra forma de porque tipo tu tens pessoal que é muito mais competente tecnicamente e aquilo é muito competitivo lá não é super colaborativo a CNE tipo é super colaborativo aliás nós tivemos muita ajuda não só das pessoas que eram suposto nos ajudar do acelerador mas tipo de outras empresas a montar a máquina sim e a desenhar e a conceber e a antever potenciais problemas a CNE tu depois tipo no final de contas tipo toda a gente está ali porque eles depois vão investir outra vez em ti então tipo tu tens de alguma forma tentar sobressair agora isso acontece com zero competição negativa pelo contrário mas opá o resto tem que fazer pela vida não é? o resto tem que e pá e a forma que tu tens é esforçar-se tudo e foi tu sempre tiveste tu sempre tiveste por exemplo uma das coisas que não me irrita mas eu fico sempre sério e abro que é quando eu vejo pessoal que é normalmente até de mais novos estás a ver que tenham opá ou falam um podcast ou falam falam em revistas e assim pessoal que é empreendedor dizer opá que não era um pai novo tinha pai 5 ou 6 anos fazia limonada em casa vendia limonada aos meus pais meus pais davam dinheiro para quê? para comprar mais limonada para fazer mais limonada sabes isso que era destes putos que sempre tiveram isso esse espírito empreendedor sempre tiveste isso? não eu sei mas tinhas ética de trabalho pá acho que sim tipo acho que sim mas por exemplo essa cena que tu tavas mas já ouviste isso já ouvi assim estou forte a ouvir isso pá eu sempre te vi isto o Gilberto e o Fernando Maia conhece-o também o Gilberto o nosso CEO o meu co-founder e ele tipo imagina o gajo na faculdade eu acho que antes da faculdade não era assim mas o gajo na faculdade tipo o gajo começou a dar explicações tipo de matemática caralho primeiro foi tipo ao décimo segundo e ao secundário pá depois começou a dar à faculdade depois era o mais caro e as pessoas iam lá na mesma depois ia tanta gente que o gajo não conseguia tipo não tinha agenda então começou a dar-me a mim e ao pessoal e tinha uma comissão sobre aquilo que eu tinha uma comissão imagina pronto é o gajo da liberdade é o Gilberto é o explicador da faculdade é trabalho de equipa este é o CTO o Gilberto é o CEO então imagina respondendo à tua pergunta em uma comissão mas faz sentido mas faz sentido é o que estás a trabalhar é a minha carteira de clientes que eu te passei nós estávamos a conversar sobre o facto de eu não saber fazer de ir eu era absolutamente atenção Gilberto existo nada contra ti acho eticamente legítimo eu emprego os amigos deu mas retiram a comissão eu não consegui aliás eu já fiz isso e o Gilberto também foi o Gilberto foi com as explicações dele as tuas e as outras mas faz sentido estes dois estão a dar até me custo não mas faz sentido porque eles ficaram com os clientes de Gilberto entraram num negócio o Gilberto tinha 300 clientes mas a questão é o Gilberto satura eu já tive não nesta situação mas eu já fiz consultorias em que e depois aceitei projetos que não que não pá para os quais não tinha tempo não é e passei às outras pessoas não pedi nenhuma comissão de angariação no meu caso seria mas estás a pensar porque o Gilberto isso é 30% o Gilberto tinha o sistema com ele já mas o Gilberto o Gilberto vende de limonada e muito bem acho que é um bom espírito embora pareça contrário à conversa que estava até para aí a meia hora atrás a cena é tu fazes isso obviamente há um processo que é olha há aqui esta oportunidade tu queres ou não queres e cada pessoa depois está tipo a sua vontade de dizer que sim ou que não mas tu ficavas com as mas imagina o Gilberto tinha as aulas mais caras do país certo? vamos imaginar tu tinhas o pessoal pagava o dinheiro das aulas do Gilberto a ti e tu desse dinheiro davas 15% ao Gilberto então ainda ganhavas mais que um explicador comum eu mesmo assim eu mesmo assim Marques Gilberto Marques Gilberto ganhava tipo algo que eu achava que era fixe que estava dentro potencialmente daquilo que era o mercado de explicações tirando-se do Gilberto porque ele estava assim e ele estava fixe então tu nunca tiveste isso dentro de ti de seres tipo nunca pensaste ou pá chegaste a ir à faculdade porque lá está depois terminaste a faculdade foste trabalhar mas lá está também tinhas o teu bebê que andaste a trabalhar com os teus amigos isso também ficou sempre tipo o que é que um gajo pode fazer com isso mas também é aquela coisa do teu primeiro ano no mercado de trabalho é fácil desistir no sentido em que não és novo digo eu que é fácil percebes muito tu não estás não trabalha a ganhar muito estás a ver não tens as preocupações mas também é outra merda és muito novo como é que o pessoal tipo quando estás a falar eras tu eras o Gilberto e era o outro como é que se chama o Paulo 23 anos 24 catrais um de Penafel outro de Barcelos é isso isso ainda é a nossa vida não mas não é isso como é que é fudido tipo imagina tu chegas à beira de uma pessoa que te vai investir em ti pessoal normalmente são pessoas mais velhas tipo olham para três estás a ver três catrais é a cena é que imagina ou a ideia é muito boa mesmo esse 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 digamos pensamento de três putos e não sei o que não acontece tanto no mundo dos investidores porque é mais comum tu teres tipo malta nova e jovem de sair da faculdade a fazer merda agora isso acontece tipo nos clientes nos clientes tipo imagina faz uma fábrica na Turquia e aparece lá um senhor barrigudo com um bigode que parece o Erdogan ali fodido tipo a negociar-te com um preço agressivamente pá e aí sim ou se tipo há ali uma certa se estivés Portugal inteligência artificial em Portugal tecnologia em Portugal que é essa merda tipo eu não costumo merda eu não costumo ir a não costumo por acaso ir a reuniões de vendas a última que fui foi na Turquia e houve essa essa cena é que está mais fresca estás a ver tipo e agora a forma como tu como tu combates isso é de primeiro tipo tens de alguma forma arranjar formas de teres credibilidade uma delas tipo que nós utilizamos para para fora é por exemplo em Portugal foi relativamente mais fácil que é nós começamos a ter o nosso produto instalado em fábricas ou seja tens de ter um primeiro número de fábricas que acreditam em ti e depois usa-se o nome dessas fábricas e não o teu para dar credibilidade à tua cena agora quando vamos para fora o que é que a gente faz primeiro já temos pessoal de vendas que não tem cara de puto e que já tem alguma experiência mas segundo tipo tu usas distribuidores tipo locais que já sabem quem é que são os clientes já sabem quem é que paga quem não paga já sabem os macetes todos e dessa forma consegues se retornar mas é mas é uma cena é uma cena às vezes até tipo internamente tipo tu tipo é muito mais fácil tu digamos por falta de experiência ter-se tipo aquela síndrome do quereres agradar a toda a gente estás a ver do que se fosses mais velho em que isso já não está já estás mais maduro estás a ver mas também é a beleza da coisa tens 28 anos se também não tivesse essa não mais que faz parte sim se tens tipo tanto se tiveres investidores também esperam um retorno acho eu não é daquilo que tu diz-me só uma coisa tu como trabalhas numa empresa grande se não quiseres sempre estamos em off os comerciais é quem tem mais a puta da mania não é de uma empresa de lões para os outros todos acho que não achas que não epá não é no nosso caso em particular não de todo porque imagina tu depois a cena é quando tu tens alguém que é mesmo mesmo bom em vendas tipo alguém que é não é bom é mesmo 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 bom as pessoas tipo conseguem de uma forma que é muito sincera te convencer de alguma coisa estás a ver tipo e tu não pareces que em momento algum tu te sentes que estás a ser induzido numa direção pois é que são bons comerciais pois é que são bons comerciais porque o fazem de uma forma honesta e sincera porque acreditam e fazem perguntas e há ali um diálogo que leva as pessoas que numa startup tipo deve ser das coisas mais importantes não? digo eu não sei mas é tu chegares das pessoas competentes a vender o produto que vocês estão a fazer pá uma das a principal razão pelas quais as startups falham ao contrário do que se calhar é narrativa polaca que é tipo o pessoal não tem dinheiro não sei o que é por tu desenvolveres produtos que depois o mercado não quer desenvolveres tipo pá produtos merdas que depois as pessoas não querem comprar são demasiado caras sim ou porque são demasiado caras ou porque o mercado não está preparado ou porque não é o tempo certo pá um filme tipo que eu recomendo a toda a gente que aliás está na nossa lista do onboarding para a malta se quiser ver que é o General Magic que fala do processo de alguns engenheiros que tinham acabado de sair da Apple nos anos 90 pá que basicamente estavam a a fazer um produto que era basicamente um iPhone mas em 91 em que não havia um mercado preparado para receber um produto que era algo como um iPhone nem sequer havia a tecnologia para estás a ver então aquilo era um bando de nerds durante o pai 4 ou 5 anos juntos que se divertiram à brava a bater código e a sala cheia de fumo a bater código e a mandar uns ácidos e que depois não desenvolveram algo que o mercado precisava percebes e é uma história e é uma história muito interessante certamente sobre a importância de vender a imagem o produto eu vou aqui fazer um pequeno comentário social a Web Summit na nossa bolha da internet é um meme é pá é feito para gozar com pessoas é o melhor o conteúdo é feito gozando com pessoas que pagam valores aparentemente exorbitantes para participar na Web Summit é feito para gozar com mas há muita gente que entra a palma não é aparentemente são valores caros depende há eventos corpora também mais caros só que a Web Summit é parte da cultura popular portuguesa desde que para cá veio ou gozar com aqueles discursos é tudo em tons jocoso não é? com discurso é uma desvalorização mas é quase um complexo de inferioridade algo que se nota na tua bolha a Web Summit é algo completamente diferente é Champions dos empreendedores não muito sinceramente então olha primeiro espero que não tenham feito nenhum meme sobre nós ou sobre mim sobre ti em particular não é? ou sobre mim mas mas opá a Web Summit tipo pronto a Web Summit tem tipo foi foi e é importante tipo para Portugal na minha na minha opinião tipo imagina a Web Summit tem trazido para cá tipo empresas de fora tem trazido para cá mão de obra e e pessoal que vem para cá trabalhar e que traz riqueza para o país e o desenvolve agora se eu acho que ela é tipo sobrevalorizada sem dúvida se eu acho que ela é extremamente sobrevalorizada também acho tipo se eu acho que há um hype que não faz que não faz sentido pá sem dúvida alguma pá nós tipo nós gastamos muito pouco com com o Web Summit tipo certo mas pronto o investimento que vocês fizeram mas é aquilo que estás a dizer deixa-me contrariar-te e defender a Web Summit para quem se destaca na Web Summit como vocês a partir do teu pitch 2021 não é? é assim é o que está nas notícias dos jornais fazem ali um nexo causalidade entre o facto de terem vencido o prêmio pitch era assim que se chamava na Web Summit 2021 e a ronda e a vossa ronda de investimento maior à data correto? não diria que que há esse nexo causalidade agora pessoalmente é co aprendam a fazer jornada se eu brincar agora obviamente que tipo interessa vender imagina as notícias que eu acho que tu estás a referir são do Cariz Smartex rovando da ronda não sei quantos milhões após vencer a Web Summit isso não significa necessariamente que tenha sido por causa da Web Summit e não foi por causa de todo por causa da Web Summit a culpa é de jornalistas mas não achas que ajudou? não só uma pergunta porque disseste aconteceria de qualquer forma agora o que é que a Web Summit ajudou-nos bastante não foi nisso mas ajudou-nos bastante em que é que nos ajudou? estávamos há pouco a falar que a cena mais importante são as pessoas tipo imagina até o Web Summit muito pouca gente conhecia a Smartex depois a Web Summit muito pouca gente também continua mas um bocadinho mais estás a ver? então tu começas a ter começas a ter malta a candidatar para trabalhar cá tipo começas a ter um interesse pessoal que por exemplo a esta tal questão que estávamos a falar há pouco da missão que nós temos ambiental sempre aliado à parte capitalista mas que de certa forma não descura uma da outra então tipo ajudou-nos muito numa perspetiva de atração de talento para investimento não há pessoal que vai lá e que tipo e que retira investidores e que começa lá a contactos sem dúvida alguma se é a melhor forma do nosso ponto de vista não e não foi dessa forma que nós conseguimos porque pá por o nosso primeiro investidor ter sido lá aqueles americanos a nossa rede de investidores não é muito europeia estás a ver? é quase toda nos Estados Unidos então não foi através do Web Summit que conseguimos tipo dar esse salto para ti para ti pá como tens uma empresa grande podemos ter uma empresa já grande tendo em conta que tem dois anos três tens vinte e oito estou a fazer as contas quatro pronto desculpa quatro anos para ti qual é tipo as principais tipo as principais pedras estás a ver de uma boa empresa ou de fazer crescer algum projeto seja uma empresa tipo grande seja pequena seja um projeto seja um projeto com pessoas um projeto individual se tens isso ou se simplesmente é uma coisa que nunca não aprendeste nada neste tempo todo porque és uma pessoa só focada num não pá acho que que sem dúvida alguma tipo a peça fundamental é teres pá pessoas um motivadas estás a ver tipo pessoas que querem mesmo fazer aquilo que estão a fazer isso por si só pessoas que se interessam na empresa e no que estão a fazer depois e se tiverem autonomia certa e o e aquilo que nós chamamos tipo bias to action que é pessoas que em vez de ficar à espera de fazer qualquer coisa vão elas fazer qualquer merda tu tens pessoas com essas características ou seja tipo talentosas motivadas e que têm uma tendência para a ação em vez de de inação isso é tipo a base a base fundamental diria que depois disso e depois há muitos há muitos pontos tipo aliados a isso diria que depois disso é tipo tu tens uma cultura de do cliente estar no centro de tudo o que tu faz tens a ver tipo tens uma cultura de excelência à volta daquilo que são os teus clientes pá e esses dois pontos tipo imagina pensando que um negócio pode ser uma startup de inteligência artificial ou o modelo de fansers acho ambos tipo estes dois pontos que eu acabei de referir se podiam aplicar ambos os casos e são mais ou menos fundamentais são mais ou menos simples e pá e é aquilo que eu destes quatro anos muito sinceramente tenho aprendido e como é que tu e como é que tu vais motivar pessoas para trabalhar imagina as pessoas motivam-se pelo dinheiro falo por mim acho que muita gente vai trabalhar é porque precisa de dinheiro porque senão está fudido estás a ver como é que tu motivas as pessoas precisas de uma cena que é as pessoas quando deixam de ter trabalho vão à procura de mais imagina tenho uma tarefa para fazer fazem para em vez de ficarem lá com o sal arrajam outra coisa para fazer eu não faço isso é impensável não é o trabalho de fazer isso eu faço aquilo está feito acabou como é que tu me motivavas para fazer mais pá porque imagina primeiro se o ordenado é o mesmo sim diga-se imagina uma das razões fundamentais é o ordenado não ser o mesmo de certa forma porque imagina nós pá isso é uma prática comum e aliás nós não inventamos isso porque somos três putos que estamos a aprender à medida que vamos fazendo as coisas mas uma das primeiras coisas terá no gelar gelar-se gelar-se esse que é se eu pudesse ele só pudesse se ele estiver a ouvir ele vai gostar comenta às vezes concordas mas uma das cenas é tipo imagina na Smartex e muitas startups cada Portugal pá toda a gente tem tipo um stock da empresa toda a gente é de certa forma acionista acionista sim 100% pronto isso é fixe já está uma forma fixe isso é uma forma das pessoas se entendirem que aquilo é um bocadinho o seu bebé estás a ver e é uma forma das pessoas se entendirem que pá se isto der bem para todos dá bem para mim também financeiramente ou seja pessoas muito conscientes mas depois se aquilo significar uma exit strategy de 3 milhões vamos embora mais uma vez é o binómio das coisas que funciona bem essa é tipo é uma forma digamos mais ou menos financeira agora a outra é tipo uma forma mais digamos emocional ou psicológica ou social que é tipo tu garantires que tens que as pessoas uma coisa muito importante que toda a gente nos dá esse feedback é que imagina toda a gente saber um bocadinho do que é que se passa da empresa o pessoal saber quando as vendas fizemos este mês seja um boas ou mais transparência interna já o pessoal saber tipo sei lá que um cliente está todo fodido porque não sei o que como é que você como é que comunica o internamente isso do cliente por exemplo reuniões temos reuniões temos Slack temos chats toda a gente pode ver uns chats todos e tu chegas ao Slack e dizes o Erdogan está a ferir connosco não é o que pudesse ouvir mexer não mas imagina toda a gente ter essa noção ajuda que depois as pessoas consigam tomar decisões que sintam mais parte estás a ver tipo e nesse sentido achamos que é algo que tem achamos não o pessoal dá-nos esse feedback é algo que faz as pessoas sentirem-se parte da empresa parte e tipo mais motivadas percebes então isso esses dois pontos são depois as pessoas obviamente também sentirem-se ouvidas tipo tu recebes o feedback tentas atuar sobre é isso que é também importante para isso mas imagina tu pá eu vou dar este exemplo eu tinha os meus professores portugueses estás a ver quando andava na escola que todos os anos havia uma aula em que nós víamos o clube dos peitos das mortos estás a ver porque o meu professor achava que nós íamos levantar em cima da mesa o captain my captain isso é o que aconteceu estás a ver não mas tinham essa coisa não vou mostrar isto a eles que eles vão tu pá não tens essa coisa tipo vês da office já viste já vi estás a ver tens alguma coisa que tu gostasses inspirado que te assasse alguma coisa que te inspira tipo para ser o melhor profissional não é o melhor profissional tipo no teu skill tipo daquilo que tu fazes estás a ver ou o que estudaste para fazer é tipo no teu para lá está para tu juntares mais as pessoas que estão à tua volta porque eu acho isso é muito importante na minha opinião puxar mais cheias lá Michael Scott tu o The Office é uma cena que eu gostava de ter visto mais cedo porque é gandante e exemplo estás a ver anti-exemplo de tudo que tu não deves fazer é que não digas Arnei é anti-exemplo mas tipo anti-exemplo é um ponto que se torna heróico não é? como é que mantiveram uma pessoa consegue tipo ter aquela cena é heróico Michael Scott Michael Scott é heróico pá mas como é que nós como é que nós arranjamos motivação tipo pá uma cena é nós estavas a dizer que nós somos uma empresa grande e agora tipo mudamos de escritório esta semana há um escritório grande não sei o que uma cena tipo mesmo já viste a série do Spotify já já uma cena assim em que mudaram de uma casalta tipo uma merda tipo uma grande pressão está dragão ainda não estamos no está dragão mas aliás o nosso escritório agora é mesmo ao lado do V Rápida portanto ainda está assim um bocadinho é numa boa zona é numa excelente zona mas sem lá vou jogar para o Inder Soccer que é lá ao lado vamos ver como é que vai correr mas pá o cena tipo de tu teres imagina porque a gente acaba por não se sentir uma uma empresa grande tipo até estranho usar esse esse termo sinceramente porque tu estás a trabalhar com um grupo de pessoas que para além de respeitar as boetas tipo gostas de boetas é algo que te dá prazer tipo à segunda-feira de manhã trânsito caralho e de trabalhar mas não tipo vou ter como botar com pessoas quem gosta fazer algo que me dá e conheces todos que me dá gosto pá claro o nome deles sim claro claro que sim não é porque podes não conhecer mas ainda tem que ser ainda conheço toda a gente mas 150 pessoas já é muita gente agora 110 mas já somos bastantes ao ponto em que eu conheço toda a gente e o Gil e o Paulinho também agora já lá pessoal no outro dia aconteceu a se calhar não foi a primeira vez mas foi tipo a primeira vez que me chocou a mim que estavam dois gajos a ter uma reunião comigo e com outro gajo que eles nunca tinham falado já estavam na empresa para há dois meses não pode ser possível isto puta que pariu eu disse ao gajo olha tu saís daqui tu vais logo apresentar e beber uma cerveja com o gajo não foi beber uma cerveja mas o gajo foi logo falar com o outro porque porque acaba por ser depois um bocadinho assustador tu estás passares num ambiente em que toda a gente se conhece e isso ajuda em que a empresa ou seja do ponto de vista do capitalista fodido o ganho nisso está no facto em que imagina-se tivés pessoas que não se conhecem muito bem e que têm vergonha ou não sei o que de falar umas com as outras as ideias fluem menos tipo há menos a probabilidade de resolução de problemas de uma forma mais rápida e como tal os processos atrasam-se claro tivemos alguns exemplos disso então tipo um bom aumento do mal diário é sempre importante é não só do ponto de vista tipo de felicidade e não sei o que mas do ponto de vista do capitalista cruel tu achas calma calma queres ser eficiente não é nada cruel queres ser eficiente não é nada cruel é só para ter essa e partilha aquilo que pode ser pernicioso e depois é a diferença entre a estrutura e o individual aquilo que pode ser pernicioso é a tomada de decisão com base em critérios diferenciados e é assim é que eu disse não houver comércio local não há comércio local se for toda inteligência artificial está tudo se for RBI que venha ao RBI me ias dizer Castro todas as empresas têm grupos de whatsapp estás a ver? tu achas que tu como chefe o Paulinho como chefe e o Gilberto como chefe não estão em grupos de whatsapp da malta da empresa é a minha questão nós temos um grupo oficial ah o grupo oficial toda a gente tem e ninguém escreve aí escrevem só quem manda depois temos grupos não oficiais em que estão alguns só em que alguns nós estamos os outros não sei se calhar há aliás é muito provável que haja Castro a plantar a sementa da discórdia dentro da sua arte há muito provável que haja se se me eu acho-te muito bem eu gostava se fosse patrão eu acho-te muito bem muito sinceramente claro mas meteu os chips nos dava móveis todos para saber as coisas se era sério tinha ido e tinha como olha como fez o Michael Scott vamos pôr tipo ou não ou não ou não ou não a ver onde é que o pessoal estava a andar a cifrar a câmera o Deadpool de Gondomar ah não eu não podia ser patrão eu acho que imagino era fortíssimo nas primeiras 3 semanas mas ia ser só na pré época só a descer nós temos um grupo oficial e depois começaram a ser criados os outros em alguns em que a gente está porque o oficial começou a ficar talvez jabardo demais para ser oficial tiveram que começar a ser criados grupos tipo virados só para a jabardice com mensagens tipo temporárias e coisas daquelas só ficam sim e tenho a última questão para ti que eu fiz de algum mestre aqui é a última mesmo que eu tenho a nível desde que eu pensei que é o seguinte existe alguma não é pessoa não fala-se de pessoa alguma por exemplo no meu trabalho existe lá uma pessoa que eu não sei o que é que faz sabes o que é que esta pessoa não o que é que esta pessoa faz nunca havia a fazer nada mas pois fias pois fias porque eu acabei hoje o último episódio é por isso que eu estou com isso na cabeça eu estou com isso na cabeça e estás à procura de quem é o Kevin não no meu trabalho existe lá uma pessoa se calhar até faz muita tem song só uma cena estamos a falar do Michael Scott com o Rick Gervais num vídeo existe na minha empresa no trabalho tem lá uma pessoa que eu não sei o que é que ela faz não sei mesmo o que é que ela faz nunca havia a fazer nada estás a ver não foste ao sistema a procurar não perguntaste a ninguém é o Barney Stinson na empresa teoricamente teoricamente é tipo quase que recursos humanos mas não é bem recursos humanos não faz nada mas pronto tu tens uma empresa já com vários departamentos não é? tu já nunca se ficaste tipo foda-se isto é aqui para que é que serve dentro da minha empresa sendo que não és tu que tratas isto tudo porque não posso ser tu imagina isso acontece antes de ter a função imagina havia funções que eu era foda-se porque é que a gente precisa disto? não faz sentido ter-se uma pessoa só para fazer só esta merda tipo à medida que tu cresce e tipo isto é um processo que ainda está e vai acontecer mais à medida que tu que a empresa toma uma determinada dimensão pá as pessoas têm tipo que fazer coisas cada vez mais especializadas o grau por exemplo quando nós éramos 10 pá quando nós éramos 10 toda a gente fazia toda a gente fazia quase sabia um bocadinho de machine learning toda a gente quase fazia vendas instalações toda a gente ia às vendas toda a gente fazia pitch a investidores não era toda a gente mas toda a gente tinha mais ou menos essa capacidade pá agora tipo não agora tem as pessoas que só fazem combra tem as pessoas que só fazem design marketing estás a ver? e então à medida que a empresa cresce e esses silos de especialização começam a acontecer há uns que eu não percebo ponta há uns que eu não faço ideia melhor faço ideia mas tipo há uns que eu tenho digamos menos afinidade técnica sobre o que está ali a acontecer outros tenho mais agora na essência sei mais ou menos o que é que toda a gente faz ainda tipo 100 pessoas ainda é um número de pessoas suficiente para tu conheceres a gente tomares assim um cafezinho de vez em quando contando a gente estás a ver? tipo pelo menos no ambiente em que a gente está então tu nem que seja por falares com uma malta começas a perceber tipo as lutas delas ou deles que as pessoas têm mas sim é uma cena que tipo à medida que a empresa cresce como é que há um ano era inimaginável tu pensaste que tens uma pessoa só para fazer aquilo mas aquela pessoa que faz aquilo é é é funcionamento do resto há pessoas que eu diria que fosse há um ano quando me disseste uma pessoa só para fazer aquilo a sério precisamos e hoje em dia tens pessoas que eu estava nessa posição há um ano que são completamente fulcreias sem elas estamos fodidos basicamente António só tenho a agradecer por teres vindo muito obrigado pela conversa inspiradora cumprimentar no final do jogo António foi um prazer um prazer enorme salva de palmas espera aí não temos plateia hoje se algum dia dizias se algum dia precisares de alguém que saiba dizer que não nas empresas que é muito importante pouca gente sabe contrata-me que eu vou para dizer que não e depois o Gilberto se quiser fica com os meus clientes fazemos ali 15.75 15.85 para quem ficou aqui até ao final já sabem foram ser as mesmas pessoas do costume o like no Youtube ajuda muito subscrição no Youtube e nas restantes plataformas nas restantes plataformas streaming adicionar aos vossos favoritos comentar caso tenham algo a dizer não eu sei que tenho algo a dizer mas sintam necessidade de expressar vale a pena terminar isto com um fun fact esta conversa Castro aproximou-nos muito mais do Steve Jobs ok sabes aquela teoria dos graus de separação entre pessoas agora até há trends no Twitter ah ok eu passo a forte essa merda o António conhece pessoalmente o Tony Fadel que é o criador do iPod que conheceu diretamente o Steve Jobs e tens fotos com ele a cumprimentar? o Steve Jobs não o Tony Fadel tens? então mais manda essa foto vamos a ver nós a cumprimentamos o Steve Jobs até o próximo ano agora e aí o Steve Jobs